Olá, professores! Sejam bem-vindos ao ATPC de hoje. Nós vamos falar sobre aprendizagem colaborativa. Eu sou a Juliana, PCNP de Biologia da Diretoria de Ensino de Mauá. Nos próximos ATPCs, a gente pode seguir este caminho aqui para acessar sem necessariamente alguém precisar ficar enviando o link. Então, entra no site da DE de Mauá, clique em Departamentos, Núcleo Pedagógico e ATPC DE. Vai direcionar para essa página, você clica em Ciências da Natureza e já estão disponíveis os dois vídeos do dia 7 de maio e do dia 14 de maio. Retomando um pouquinho do que a gente falou na semana passada, eu quero agradecer muito a interação de vocês pelo YouTube. Foram 154 comentários ao todo e foi muito enriquecedor os comentários que vocês fizeram. Muitos professores aí comentando das dificuldades que estão tendo em busca dos estudantes que não estão conseguindo chegar a todos. Muitos professores falando das dificuldades que ainda tem com o uso da tecnologia ou até mesmo com a questão de internet mesmo. Que acaba sendo um ponto bem relevante nesse momento de distanciamento que a gente precisa de uma internet mais robusta, que consiga enviar os arquivos com facilidade, com agilidade e muitas vezes não é o que a gente tem em casa, né? E até também os equipamentos que a gente tem. Muito obrigado pelo retorno de vocês por terem comentado aqui que a transmissão estava melhor. É muito importante esse feedback. Do formulário do ATPC da semana passada, eu trago aqui para vocês as respostas que vocês deram. Então, o que seria interessante abordar nesse ATPC de hoje? Houveram 164 respostas e a mais votada de todas foi detalhar sobre o Google Classroom no Centro de Mídias e a outra que eu vou abordar também, que foi a segunda mais votada com 28,7. Atividades que possam ser feitas a partir das aulas do Centro de Mídias. Também quero falar para vocês que eu enviei um e-mail contendo tanto o tutorial disponível no Centro de Mídias quanto alguns vídeos de tutoriais, vídeos explicativos sobre as ferramentas e aplicativos da semana passada. Houve alguns problemas porque nem todos receberam. Eu vi que deu falha em muitos e-mails, tiveram alguns e-mails que estavam escritos de forma incorreta. Então, peço para que vocês se atentem muito na hora de digitar esses e-mails lá no formulário que vocês respondem para avaliação, porque assim eu posso dar o retorno, colocar para vocês os materiais que eu trago aqui no ATPC, os PPTs e também alguns tutoriais quando possível, tá bom? Estas daqui foram as outras sugestões que vocês colocaram no formulário. Eu vou dar uma compilada em algumas que são muito próximas, principalmente sobre os alunos que não têm tanto recurso tecnológico. E tem outras também, experimentos, experiências virtuais, diário online, aulas para alunos de educação, inclusive a gente vai abordar um pouquinho hoje, mas se for necessário, semana que vem a gente aborda novamente. Orientações detalhadas de informática e internet, eu não entendi muito bem o que seria, mas creio que seja sobre o upload, sobre velocidade, coisas nesse sentido. O GeoGebra e outros aplicativos e sobre a pandemia, que continua sendo um tema atual. Então, vou colocar lá no formulário, no final desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo, para que vocês votem quais vocês acham que são mais interessantes para a gente abordar. Vou passar para vocês dois vídeos. O primeiro, do Centro de Mídias, relativo a como conseguir enturmar dentro do Google Classroom, do Centro de Mídias, claro. E o segundo vídeo, agradeço imensamente a professora Mariângela de Química, lá do Viscondinho. Ela fez um vídeo para mim, mostrando todas as funcionalidades do Google Classroom dentro do Centro de Mídias. Mas eu achei importante falar para vocês que nem todas estão disponíveis, tá? Às vezes a gente clica em anexão arquivo, ele não está subindo, está tendo alguns problemas que, segundo o nosso secretário Rocieli, em breve serão sanados, tá bom? Vamos ao vídeo. Olá, professores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer a enturmação no Google Classroom, utilizando a Secretaria Escolar Digital. Primeiro, você clica aqui do lado esquerdo, Centro de Mídias, e selecione Google Classroom. Veja que ele já vai pegar suas informações automaticamente, inclusive das suas escolas. Selecione a escola que você quer fazer no firmamento, clique em Pesquisar, selecione as turmas, veja, você pode selecionar todas ao mesmo tempo. Clique em Habilitar Google Classroom. Esse processo pode demorar alguns segundos. Pronto! Turmas habilitadas com sucesso. Clique em Fechar. Aqui do lado esquerdo, ele vai mostrar esse Vzinho de verificado. Agora, vamos verificar como que ficou no Google Classroom. Você pode acessar de duas maneiras o Google Classroom. Você pode acessar ele normalmente pelo seu computador ou pelo aplicativo Centro de Mídias de São Paulo. Lembrando que pelo Centro de Mídias de São Paulo, você não paga a sua conexão. A banda é patrocinada, caso você esteja usando o 4G ou o 3G. Você clica aqui em Classroom. Aqui, você tem que colocar o seu e-mail arroba prof, que é o e-mail do Google que aparece lá na Secretaria Escolar Digital. Clique em Próxima. Digite a sua senha. Clique em Próxima. Se for o seu primeiro acesso, você vai ter que aceitar as condições. Pode ler e aceitar. Clique em Continuar. Escolha que você é professor. E aqui estão as suas turmas. Caso você já tenha acessado alguma vez o Google Classroom, ele vem direto para essa página. Agora, você pode clicar em Aceitar nas suas turmas, que estão de acordo com a Secretaria Escolar Digital. Ele está mostrando Aceitar e Ativar a Turma. Veja, aqui, neste caso, temos 10 alunos. Isso corresponde à quantidade de alunos da sua turma que acessaram a plataforma Secretaria Escolar Digital e criaram o e-mail do Google. Você pode clicar em Aceitar. Pronto. Neste caso aqui, a turma está criada. Veja que é uma turma de Letiva Intercâmbio. Para você voltar, basta clicar aqui nesses três risquinhos, clicar em Turmas e você pode continuar aceitando a criação dos demais. Espero que tenha ajudado e tenha todos uma ótima aula. Então, vou mostrar algumas funcionalidades do Centro de Mídias de São Paulo. Então, a primeira coisa é fazer o login. Fiz o login e vai aparecer esses três botões embaixo, que é o Canais, Turmas e o Classroom. Então, a gente vai entrar no Classroom. Para entrar no Classroom, a gente utiliza do e-mail institucional. Então, vou entrar no e-mail institucional. Aqui já estão as minhas turmas. Como que eu adicionei? Eu entrei lá na Secretaria Digital Escolar e carreguei turma por turma. Então, eu já tenho turmas aqui. Elas não estão com todos os alunos. Então, é importante atualizar lá sempre na Secretaria Digital Escolar para ter aí a quantidade de turmas adicionadas. Então, vou clicar em uma turma aqui. Então, eu tenho essa turma aqui. de Química do terceiro ano. Se eu quero compartilhar alguma mensagem com a turma, eu posso clicar aqui e compartilhar. Por exemplo, tem atividade nova. Aí, vamos lá. Eu posso adicionar um arquivo aqui. Posso pôr link, vídeo do YouTube. Eu também posso mandar para mais de uma turma. Então, se eu quero mandar para mais de uma turma, eu posso escolher aqui. Eu posso mandar para mais de uma turma. Agora, se eu estou nessa sala e eu quero escolher o aluno que eu quero mandar mensagem, eu também consigo vir aqui e escolher qual aluno que eu quero. Se eu quero mandar para todo mundo ou se eu quero mandar para um aluno específico, você pode escolher também. Agora, eu posso lançar uma atividade. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma atividade aqui. Pode ser uma atividade, uma atividade com teste, uma pergunta, mandar um material. Ou então, eu posso reutilizar uma postagem. Então, vamos supor que eu queira criar uma atividade. Quando eu criar uma atividade, eu posso utilizar desses artifícios aqui. Então, eu posso criar um documento, uma apresentação, um formulário. Um formulário que já foi falado, que eles podem... Você pode fazer questões. E aí, você pode criar direto aqui na atividade. Então, fica mais fácil para você criar. Então, aqui ele está gerando um formulário. Se eu clicar em cima, eu posso... Eu posso editar esse formulário, ó. Posso editar esse formulário aqui. Mas como eu não quero, posso sair. Eu posso ver quais são os alunos que estão aqui no Classroom. Eu posso adicionar os alunos. Por exemplo, tem um aluno que não está nessa turma. Então, eu posso vir aqui, ó, e adicionar o aluno. Pego o e-mail institucional dele, coloco aqui e envio um convite para ele. Eu posso, por exemplo, convidar um professor. Vamos supor que eu queira que o coordenador observe minhas turmas. Então, eu posso pôr o e-mail institucional aqui dele. E eu posso convidar ele para ele observar as atividades que estão sendo feitas. E eu posso acompanhar as atividades que já foram feitas. Então, vamos supor, clica aqui, ó. Eu quero ver a atividade. Então, eu já sei quem são os alunos que fizeram. Aqui, no caso, eu mandei para todos. Eu sei os alunos que fizeram. Eu consigo acompanhar as atividades que eles fizeram. Posso atribuir nota para eles aqui. Eu posso classificar por sobrenome, por nome, por status de entregue, não entregue. Eu posso devolver, fazer a devolutiva para eles em relação à nota, tá? Então, eu consigo esse tipo de informação. Então, eu consigo acompanhar com os alunos aqui. Se eles mandarem algum arquivo, eu consigo ver também por aqui. Se eu precisar mandar o código para o aluno, eu consigo mandar o código. Então, eu consigo ver o código aqui e mandar para o aluno. Se eu precisar fazer uma reunião no Meet, eu posso tirar aqui, ó. Gerar um link para a reunião para os alunos. Então, eu consigo marcar a reunião por aqui. Eu posso mudar o nome da turma. Então, eu posso mudar o nome da turma aqui, ó. Consigo mudar o nome da turma. O código eu também consigo copiar pelas configurações. Então, aqui eu também consigo ver o código aqui. Então, essa aparência que eu tenho aqui do Classroom no centro de mídias. Nosso objetivo com a TPC de hoje é conhecer aí, ou rever, o que são metodologias ativas e quais são elas. Discutir um pouco sobre a aprendizagem colaborativa. Fazer uma reflexão sobre a adaptação curricular. Explorar as atividades aí que podem ser feitas a partir das aulas do centro de mídias. Então, temos aqui a pirâmide de aprendizagem proposta por William Glesser, onde ele coloca em cada metodologia uma porcentagem aproximada do quanto se aprende a partir dela. Então, ler 10%, escrever, aprender a aprendizagem de cerca de 20%, observar 30%, ver e ouvir 50% e aí nós chegamos no campo das metodologias que são consideradas ativas. Discutir 70%, discutir 70%, praticar 80% e ensinar, que é o que a gente faz no nosso dia a dia de sala de aula, ou mesmo que nem agora em estudos à distância, 95%. Então, metodologias ativas são aquelas em que os estudantes são os protagonistas, são os principais autores. Essas daqui são as metodologias ativas, então. Vou falar um pouquinho de cada uma bem rapidamente, só para a gente ter um conhecimento básico aí. A aprendizagem baseada em problemas, ela incentiva nos alunos as habilidades de refletir, investigar e criar. Então, o professor vai atuar como mediador e vai oferecer aí uma reflexão dos conhecimentos que esse aluno está construindo. Metodologia por times, que tem a finalidade aí de formar equipes dentro da sua turma. Ela estimula aí o fazer em conjunto. Ela acontece aí por meio de exercícios de estudo de caso. E ela serve para formar o pensamento crítico baseado nas reflexões e nas discussões que o grupo tem. Aprendizagem por gamificação. Então, ela encanta os estudantes. Nós sabemos que nossos alunos gostam muito de games, né? E ela é muito próxima da vida real. Por isso que ela é uma metodologia que tem sido cada vez mais utilizada. Tem jogos que são individuais, tem aqueles que são colaborativos, tem aqueles de competição e aqueles de colaboração conjunta. A gente tem os de estratégias, os de fases. E depende muito da área do conhecimento que vai se tratar aí para escolher um game dentro do que se enquadra. Próxima metodologia é a sala de aula invertida. Que é uma modalidade em que os estudantes são instruídos a estudar alguma coisa previamente e trazer depois o que foi estudado para fazer atividades práticas, para resolver problemas, para fazer projetos ou mesmo para discutir em grupos. Temos o ensino híbrido, que é uma mescla aí do que é presencial e do que é online. E sempre eles se complementam. O professor vai ser o guia do estudante aí. Ele que vai ajudar o estudante a personalizar o tempo de estudo conforme a necessidade que houver aí de aprendizagem. Próxima metodologia é a mão na massa, que também fazemos muito, principalmente na nossa área de ciências da natureza. Então, é a descoberta através de fenômenos. Coloca-se o estudante em contato com objetos onde eles possam observar, experimentar. Isso estimula muito a imaginação e a criação dele. Próxima metodologia é a personalizada, colaborativa e orientada. E é essa que a gente vai continuar abordando depois dessa fala aqui. Mas são equilibrados aí em construção individual, cada estudante percorrendo o seu caminho, né? Em grupo, onde ele aprende com os companheiros aí de sala. E tudo isso é orientado pelo professor ou por alguém, né? No caso, pode ser um outro orientador, um palestrante que vai auxiliar nesse movimento. Próxima aprendizagem aí é baseada em projetos, né? E isso acontece quando os estudantes se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto. Sempre tendo ligação com alguma coisa da vida deles fora da sala de aula. E é um processo aí que estimula muito a mudança do estudante, que faz ele se engajar na sociedade, perceber o papel dele e sensibiliza ele para as questões, principalmente sociais, do lugar onde ele vive. Próxima metodologia que nós vamos ver. E a última é o estudo de caso, onde o estudante faz uma proposta inicial e aí ele procura aí desenvolver ela, analisar ela, baseada numa experiência que ele tenha ou em alguma coisa fictícia ou adaptada a partir da realidade. Então, ele tem que usar os conhecimentos dele a partir de uma situação aí determinada. Aqui eu trago o papel do professor na aprendizagem colaborativa, mas é importante que a gente pense e reflita que nós não somos os únicos a ter um papel muito importante no desenvolvimento desses estudantes. Nós temos as famílias agora com as quais eles estão passando a maior parte do tempo, que devem incentivar o estudo, devem auxiliar esse estudante. Não dá para a gente querer tomar esse papel agora, que a gente era mais ativo do que a família. Agora, como se inverteram as coisas, né? A família tem que auxiliar muito o professor aí. A escola tem que ir numa busca ativa dos alunos que não estão participando aí das atividades. Professor, eu oriento que vocês, se souberem de algum estudante que não está participando, comuniquem à escola. Tentem aí, dentro da medida do possível, pedir para que os colegas entrem em contato através das mídias sociais, claro, mantendo o distanciamento social. E é um papel muito importante o nosso conduzir as experiências de aprendizagem dentro daquilo da nossa área que a gente se propõe a fazer. A gente trabalha também como mediador do conhecimento que esses alunos precisam obter. E a gente tem que instigar, oferecer experiências que sejam interessantes para esse aluno. Claro, olha como eu destaquei ali, cabe ao estudante ser protagonista da sua aprendizagem. Então, por mais que nós tentemos aí, busquemos, sempre tendo uma metodologia nova, sempre tentando fazer algo diferente, não adianta se o estudante não se integrar, não ir buscar também. E isso são uma série de fatores que podem influenciar, mas entre eles, claro, a família como um apoio aí. Na aprendizagem colaborativa, o aluno tem muita autonomia para aprender. Ele trabalha muito com as competências socioemocionais ligadas à autogestão dele. Ele trabalha com organização, determinação, foco, persistência, responsabilidade. E ele desenvolve a própria aprendizagem interdependente de colegas, de professor, de família. E aí ele cria uma consciência dos seus objetivos, ele acaba desenvolvendo estratégias e agindo de forma diferente através do ensino colaborativo. Nós temos habilidades que são ligadas à construção do conhecimento colaborativo. Vamos falar delas aqui, então. Saber buscar e investigar informações com criticidade. Então, seleção, priorizar alguns conhecimentos em prol de um objetivo, seja de responder uma pergunta ou um desafio que você propôs. Compreender a informação, então, analisar em diferentes níveis de complexidade, contextualizar, associar a algum outro conhecimento que ele já tenha. Interagir, negociar e comunicar-se com um grupo. Então, muito importante essa habilidade que vai se desenvolver aí e vai servir para ele em diferentes contextos e diferentes momentos ao longo da vida dele. Conviver e agir com inteligência emocional, então, ele vai identificar e desenvolver atitudes aí que são positivas para essa aprendizagem que é colaborativa. Ter autogestão afetiva. Então, reconhecer essas atitudes aí que são interpessoais, facilitam a conversação, as interações e aquelas que dificultam também. Ele vai conseguir ir identificando isso. Ele vai aprender a lidar com as frustrações, com os erros e também ser mais flexível. Tomar decisão individualmente e em grupo. E aí, ele vai poder avaliar os pontos negativos e pontos positivos de uma tomada de decisão. Desenvolver a capacidade de liderança que eles podem ter e resolver problemas, executando aí um projeto, uma ação ou mesmo propondo uma solução a um determinado problema. Professores, nesse momento do nosso ATPC, eu vou trazer aqui para vocês a professora Alexandra. Ela é PCNP de Educação Especial, aqui na nossa DEI de Mauá. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre adaptação curricular. Muito obrigada pela presença, Pro. Aí, cheguei. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Obrigada, professora Juliana. Obrigada pelo convite. Estou aqui. Gostaria de contribuir um pouquinho com vocês, professores de sala regular. Porque, assim, quando a gente fala de educação especial, gera uma polêmica, gera muitas dúvidas. Mas, assim, algo tranquilo. A gente, eu vou explorar com vocês algum material que eu deixei, preparei para todos vocês. Espero contribuir um pouco na prática de cada um dentro da sala de aula. É uma parceria de um ATPC colaborativo que eu estou realizando junto com a professora Juliana. Olha, vou, deixa eu só compartilhar a minha tela com vocês. Um momento. Estou abrindo aqui. Pronto, professora, está aqui. Então, a gente vai falar das adaptações curriculares dentro das ciências da natureza. Qual é o objetivo que eu encontrei da educação especial nessa parceria com vocês, professores? Bom, primeiro, é para garantir a continuidade da aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial. Vou apresentar também um pouquinho das legislações que regem a necessidade de acesso e permanência do aluno público-alvo da educação especial na escola. Orientar os procedimentos para a adaptação do currículo. Então, é direito da criança. Por que que esse aluno autista que faz bagunça, que grita, que bate no amigo, por que que ele está dentro da minha sala de aula? Professora, ele tem direito. A legislação prevê a presença dessas crianças dentro da sala de aula. E assim, nesse momento, em todos os momentos, a gente precisa ter um pouco de empatia. A gente precisa pensar um pouco no próximo, sabe? Deixar de pensar só a ele me atrapalha. Não, ele é uma criança, ele tem alguns problemas, tem necessidades educacionais especiais. Então, vamos ter um pouco de empatia. E eu vou procurar, no que for possível, fazer uma ligação entre o professor da sala regular com o professor da sala de recursos. Se essas crianças têm laudo, o professor de educação especial, ele já faz visita nas suas escolas. É certeza, pode ser que você não conheça, mas ele faz. Então, se você tem alguma dúvida de como trabalhar qualquer determinado conteúdo com o seu aluno de educação especial, você pode procurar o seu coordenador da unidade de ensino que você estiver. Ele vai ter o contato do professor de educação especial, da sala de recursos que esse aluno pertence. Entre em contato, procura o professor, ele é especialista, ele vai poder te ajudar. Agora, deixa eu só passar aqui. Olha, aí, eu só deixei um recadinho. Olha, a educação inclusiva é o privilégio, gente, é o privilégio, não é a obrigação, de conviver com as diferenças. Segundo o Mantuan, inclusão significa interagir com as diferenças nos mais variados aspectos. Social, econômico, religioso, racial, físico, emocional, intelectual, político e etc. Aqui, é interagir. Não é só você que tem a oferecer, professor. Esse aluno também tem a te oferecer muitas coisas. É estar aberto ao novo. É estar aberto a ouvir um pouquinho dessas crianças. Como eu comentei anteriormente, existe uma legislação que garante a estadia dessa criança dentro da sala de aula. que é o artigo 17, ele está na resolução, desculpa, ele está na resolução, ele é o artigo 17. Em consonância com os princípios de educação inclusiva, as escolas das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais. Mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, aí vem a flexibilização e adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando para tal com a colaboração do setor responsável pelo respectivo sistema de ensino. Então, professor, não é só o Estado que tem inclusão. Não, não é só o Estado. Esse aluno, ele está resguardado tanto no Estado, quanto na Prefeitura, quanto nas escolas particulares. Todas as escolas, elas têm e devem atender crianças com necessidades especiais. Ele está resguardado. E aí, gente, a flexibilização e adaptação do currículo, ela se faz necessária em qualquer setor, ou público ou privado. Como eu vou falar de adaptação curricular, se eu não falar primeiro de currículo? Então, antes de eu explanar um pouquinho sobre o que é adaptação curricular, o nosso norte, o primeiro ponto, você, professora, tem que ter muito claro na sua cabeça, é qual é o seu currículo. Se você sabe qual é o seu currículo, qual é o seu norte, a partir daí você consegue fazer a sua adaptação curricular. Então, currículo, orientação básica para o trabalho do professor em sala de aula, com o objetivo de fornecer uma base comum de conhecimentos e competências. Então, professor, você vai trabalhar com o seu aluno determinado conteúdo. Dentro daquele conteúdo, você vai fazer uma pequena adaptação para o seu aluno. Então, não adianta correr na internet e pegar qualquer atividade, ou dar simplesmente uma folha de desenho, uma folha de papel em branco, para essa criança pintar. Não é esse o objetivo da educação especial. Não é isso que a lei resguarda essa criança. Adaptação curricular. Ações que visam promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. É o conjunto de modificações feitas no currículo regular em aspectos como objetivo, conteúdo, metodologia, atividades, avaliação, para atender as dificuldades dos alunos no princípio da individualização. Então, vamos lá. Professora, você tem, concordo, você tem aula no sexto, no sétimo, no oitavo, no médio. Você tem inúmeros alunos. Mas, em determinado momento, você para e faz assim, bom, eu vou fazer o meu planejamento para dar aula no sétimo ano. Dentro desse planejamento, eu vou dizer de uma forma mais simples, para que possa ser entendido. Você pega um pedacinho, um pequeno pedaço, e aí você tem que ter claro qual é o objetivo que você quer atingir com aquele aluno. Tem outros que também vão dizer assim para mim, ah, professora, eu tenho um aluno no primeiro ano do ensino médio, mas ele não lê, ele não escreve, ele não faz nada. Espera aí, para começar, professora, a gente tem que valorizar o que a criança sabe. O que ela não sabe, todo mundo já sabe. A escola, ela já está ali na escola há muitos anos, porque se ela chegou no primeiro ano do ensino médio, ela passou para a escola a vida inteira. Então, o que ela sabe? Isso que eu vou priorizar. Ela sabe falar? Ela sabe recortar? Ela sabe andar? Ela tem movimentos? Então, pronto, pensa por esse ponto. Do meu currículo, eu estou fazendo o meu planejamento para o sétimo ano. Dentro do seu conteúdo, uma pequena parte você vai tirar para falar com essa criança de educação especial. Não é o todo, é apenas um pedacinho. Aí eu explanei um pouquinho mais, são possibilidades educacionais que auxiliam os professores e fazem o currículo regular um programa flexível, dinâmico e adequado às peculiaridades dos alunos. Aí, muito importante, as adaptações curriculares, elas devem ser norteadas pelas competências do aluno e não pela sua deficiência. Elas implicam em um planejamento pedagógico e ações docentes fundamentadas em critérios que definam. Formas de organização de ensino, dando maior eficiência ao processo de aprendizagem. Então, professora, como eu falei, o principal, você... E eu vou te dizer uma coisa, você já faz adaptação curricular na sua sala? Pode ter certeza. Você talvez não se dê conta e não faça o registro no seu diário. Mas vocês fazem, eu tenho certeza. Vamos supor, eu não vou falar de uma área específica, porque, assim, ciências da natureza, ela abrange vários professores, né? Então, na sua sala de aula, você está explicando um determinado conteúdo. Você pega, escreve na luz o que você precisa e fala. Aí tem aquele aluno que levanta a mão e fala, professora, eu não entendi. Aí você, professora, pega e fala de uma outra forma, com outra linguagem. Pega um filme, pega um desenho, faz uma comparação. Aí você fala, ah, professora, agora eu não entendi. O que você fez? Adaptação curricular. Porque você pegou aquele currículo, aquela sua explicação, aquela sua aula expositiva, que não estava entendendo, dois, três das salas. E você falou de uma outra forma, você fez uma ligação, você falou de um filme, de um desenho, na onde a criança conseguiu chegar até lá. Pronto, não foi uma adaptação? Foi. Então, se você faz isso com os seus alunos ditos normais, onde a inclusão é a mesma coisa. De repente, ele não entendeu. Vamos supor, as salas de aulas, elas são muito mistas. A gente tem autista, a gente tem deficiência intelectual, a gente tem síndrome de Down. Tem diversos alunos. O que eu preciso ter claro, eu, professor, o que eu preciso ter claro para fazer uma adaptação para essa criança, para poder explicar de uma forma resumida o meu conteúdo, é assim. O que tem que ser, isso sempre você tem que fazer, guardar na sua cabeça. O que o aluno deve aprender? Como e quando esse aluno vai aprender? Como e quando avaliar o meu aluno? Avaliar o meu aluno, aí também é específico. Por quê? Eu estou dizendo para você que você tem o sétimo, tem o oitavo, tem o primeiro. Quando você planeja a sua aula para o primeiro ano de ensino médio, você planejou a sua aula, está ali o seu conteúdo, você vai pegar uma pequena parte para trabalhar aquele aluno. Por exemplo, vamos lá, você está falando de matemática. Eu sei que vocês não são especialistas em matemática, é só para exemplificar, tá? Matemática, o professor está fazendo uma expressão numérica enorme. Lá, na equação de segundo grau, a criança está toda perdida. Só que dentro daquela equação, existe ali uma soma, existe dois números que vão ser somados. Pronto, então, dá a expressão para todos os alunos e para aquele aluno com necessidades especiais, crianças com deficiência, você pega só dois números e a soma daqueles dois números. Você não está fugindo do seu conteúdo, porque a expressão inteira está na lousa e você pegou apenas dois números. E também, outra coisa, não infantiliza. Se você colocou na lousa, lá, a expressão numérica enorme e pegou apenas dois números para explorar, o dois mais quatro. Ok, se essa criança tiver algum problema, uma descalculia, ela não vai conseguir entender o que é dois mais quatro. Ela vai demorar um tempo para isso. Mas aí, dentro desses dois, nesses quatro, você deixa essa criança pensar, deixa essa criança processar essa informação, não infantiliza. Por exemplo, olha, tenho dois patinhos com três patinhos, quatro patinhos. Não, por favor, se eu estou falando de um ensino médio, a linguagem que você fala com esses alunos, com os demais, você fala com o seu aluno. Não infantiliza. Olha, tenho dois lápis, peguei três lápis, e agora? Quanto que vai dar? Deixa ele calcular, deixa ele pensar. Não precisa expor para toda a sala. Fala baixo, fala somente com aquele aluno. Mas é simples, é só um pouco de paciência com essas crianças. Elas têm o direito. E assim, a gente precisa ter esse olhar. Aí, agora, vamos supor, você fala assim para mim, não, professora, mas o que eu posso fazer com esse aluno? Então, sempre dentro do seu currículo, você vai pegar uma pequena parte e adaptar para essa criança. Não é chegar na sala de aula sem um objetivo, sem um preparo, pegar uma folha de sulfite e dar para ela fazer. Não. Se, de repente, não é que não é proibido lhe entregar uma folha de sulfite para pintar. Não, você pode, sem problemas. Desde que você tenha um objetivo. Olha, o meu objetivo é que a criança faça um desenho específico aqui da célula tal. Ok? Você tem um objetivo, você apresentou o desenho de uma outra forma para ela, agora ela vai reproduzir. É uma outra história. Você tem que ser muito claro quais são os seus objetivos. E aí, você tem dificuldade. Mesmo assim, mesmo assim, olha, eu não sei o que fazer. Essa criança pode fazer, o que ela pode fazer. Como eu falei, vamos voltar no coordenador. O coordenador vai entrar em contato com o professor da sala de recursos. O professor da sala de recursos vai te dar todas as orientações possíveis e necessárias. Bom, então, deixa eu só dar uma fechinha, peraí, gente, só um minutinho. Essas ferramentas novas, né? Peraí, só um pouquinho. Tô voltando aqui, deixa eu fechar a minha tela. Voltei. Bom, eu espero ter sido clara, espero ter ajudado. E aí, quando eu falei só o último tópico que eu acabei fechando a minha câmera, que foi a avaliação, você vai avaliar dentro daquilo que você adaptou. Porque se você tá lá com o conteúdo, o primeiro ano do ensino médio, seja em qualquer disciplina, essa criança jamais ela vai acompanhar. Não vai. Só que assim, só que você chega no final do bimestre e você tem que dar nota, você tem que avaliar. Então, dentro das suas adaptações que você fez com essa criança, ela atingiu o objetivo? Ela não atingiu o objetivo? Aí você tem como dar uma nota que seja de acordo com as suas adaptações. Por quê? Hoje eu sou PCNP, mas fui professora, fiz visitas em escolas. E aí o que acontece? Ah, o aluno reprovou. Reprovou por quê? Primeira pergunta que o maior professor de educação especial vai fazer para você. Reprovou por quê? Ah, porque ele não entendeu nada que a sala fez. O que a sala fez, ele não vai entender. Não vai. Não vai mesmo. Então, cabe ao professor, do seu currículo, pegar uma pequena parte e transformar de uma forma clara e objetiva para essa criança. E dentro desses... Olha, coordenadora, eu fiz uma adaptação assim, eu fiz uma adaptação assado. E aí, no final do bimestre, ele não evoluiu nada. Ok, então ele vai ficar com dois. Ok, ele ficou com dois. Mas é dentro do que você fez para ele, não dentro do grupo. E é o que eu falei. E a parceria nesse momento de Covid e depois, no segundo momento, esses ATPC de colaboração, eles precisam continuar. Porque a sala de recursos, de repente, ninguém nem chega, ninguém nem pergunta. Então, a gente tem que mudar essa cultura e fazer essas adaptações e fazer essa colaboração. Falei, o professor coordenador da sua escola, eu já cheguei em escola, gente, que eu falo assim, ah, o aluno tá... Ah, mas ele é deficiente. Sim, ele é deficiente. Então, a gente tá mudando, é devagar, mas a gente precisa saber claramente quem é o aluno da gente, qual a deficiência dele e como que eu vou adaptar. Ah, mas o autista é diferente do síndrome de Down. Ótimo, vamos pedir ajuda para os professores de sala de recursos. Professor de sala de recursos, esse aluno tem laudo e ele tem um professor especialista responsável por ele. Então, é aí que entra essa troca da escola com vocês, professores. Agradeço a minha participação. Muito obrigada, professora Juliana, pelo convite. Não vou ficar estendendo muito, espero ter sido clara e ter colaborado um pouco para esclarecer algumas dúvidas com vocês. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Alê, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da participação, acho que contribuiu muito, vai contribuir muito para as nossas discussões, tá bom? Agradeço muito. Tchau, obrigada, obrigada gente, tchau. Então, como último assunto do nosso ATPC de hoje, eu trago aqui as atividades que podem aí ser feitas a partir das aulas do Centro de Mídia. Eu trouxe uma aula específica sobre misturas e onde que eu encontro a programação. eu encontro lá no Centro de Mídia mesmo e também está sendo disponível na TV Educação, várias aulas. Então, eu sei que tem alunos aí que conseguem assistir através da televisão, tem outros que usam o aplicativo e ainda nós temos, aí que foi atualizado essa semana, um canal do Centro de Mídia de cada ano, onde eu tenho as disciplinas específicas. Então, a que eu vou falar hoje é do sexto ano do ensino fundamental. A aula de ciências, então, sobre misturas e a habilidade que eles abordaram nessa aula foi classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais por meio de execução aí de experimentos simples, como a mistura da água e sal, água e areia, dentre outros. Vou contar para vocês como foi a aula. Como nem todos são de ciências aí do ensino fundamental, provavelmente nem todos assistiram. Então, vou contar um pouquinho para vocês como que ela foi. Então, eles entraram falando, se apresentando os dois professores e já começaram com uma interação no chat perguntando se os alunos sabiam que era mistura. Eles deixaram aí uns dois minutinhos para responder, só que a resposta foi sim ou não. Então, eles orientaram novamente os estudantes a responder o que eles achavam que era mistura. E aí, muitos dos alunos foram respondendo que era alguma coisa misturada, misturar alguma coisa e tiveram aqueles que, inclusive no chat, responderam aí associando a mistura de comida. O professor faz anotações, então, do que os alunos vão interagindo pelo chat. E aí, eles propõem logo em seguida o primeiro caso, que é a doença de Bia. Então, Bia ficou doente e não foi à escola. Ela teve diarreia e vomitou durante a noite, ficando desidratada. Sua mãe a levou ao médico, onde ela foi medicada. E ele receitou o soro caseiro, dizendo Eles fizeram a leitura desse texto durante a aula e deixaram alguns minutos para os alunos identificarem, tentarem identificar o que seria a mistura que está falando e também colocar pontos que eles achassem importantes a partir deste primeiro caso de Bia. Os professores pediram para que, na interação, os alunos também observassem onde estão as misturas aí. E aí, os alunos foram interagindo, dizendo que estava no soro. Eles deram mais um minuto para que fossem respondidas essas duas questões. Você já tomou o soro caseiro? Se sim, qual é a aparência? Você sabe o que é uma mistura homogênea? E aí, deixaram os alunos interagirem mais um pouquinho pelo chat aí. Depois de anotar que os alunos colocaram no chat que era transparente, ou seja, uma fase só, eles colocaram essa reflexão. Se a mistura homogênea só tem uma fase e um aspecto uniforme, o que acontece se a mistura tiver outras fases e sem esse aspecto? Nisso, eles já colocaram o segundo caso, que é do Pedrinho cozinheiro. Pedrinho está ajudando sua mãe a preparar o almoço, seu prato preferido, macarronada. Sua mãe pede que ele coloque um pouco de óleo na água, que está na panela em cima do fogão, para que o macarrão não grude. Ao colocar o óleo na água, Pedrinho observou que o óleo não se misturou e perguntou para sua mãe, por que o óleo não se misturou com a água? Sua mãe, então, respondeu, não me lembro ao certo, mas tem algo a ver com propriedades heterogêneas, meu professor dizia. E aí, eles dão mais um tempo para os alunos anotarem e fazerem aí as suas considerações a partir desse caso do Pedrinho. Depois do caso do Pedrinho, eles fizeram algumas considerações, falando um pouquinho sobre a mistura de água e óleo, e colocaram essa outra interação aí pelo chat. Você já tentou misturar óleo e água? Por que será que eles não se misturam? E um pouco depois, eles colocaram a mistura heterogênea. Tem duas ou mais fases, e pode ser perceptível só de observar, assim como na imagem do óleo e água. Durante a aula, eles pedem para os alunos fazerem o experimento da água e do óleo, e também propõem fazer a experiência do café e envolvendo aí a temperatura da água, se é água quente ou se é água fria, e como isso pode mudar no resultado final. Eles finalizam essa aula colocando aí para os estudantes, uma mistura homogênea é simplesmente uma mistura com aspecto uniforme em toda sua composição e possui uma fase. E que uma mistura heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase. E eles propõem aí que se explore o caderno do aluno, mas eles não falam de página, não identificam nada. Então, nessa parte aí, cabe a nós passar ou não essa atividade do caderno do aluno. A partir de agora, então, eu vou desmembrar um pouquinho dessa aula, do que foi falado nessa aula e da habilidade que ela aborda para que a gente possa pensar em atividades que podem ser feitas a partir dela. Então, o objetivo da aula, dessa habilidade, é classificar misturas de dois ou mais materiais em homogênea e heterogênea e observar, comparar diferentes materiais a partir da experimentação de misturas simples. O meu critério de avaliação vai ser, então, meu aluno classifica em homogênea e heterogênea misturas de dois ou mais materiais? Ele observa e compara as características e propriedades de misturas diferentes e diferentes materiais a partir de experimentos que são simples de mistura? É isso que eu quero, então, criar como critério de avaliação. Então, dentro dos critérios que eu criei para avaliação, eu fiz uma gradação dos conhecimentos que esse aluno pode ter, das aprendizagens que ele pode ter para criar uma avaliação. Então, primeiro aqui, identifica materiais, mas não consegue identificar misturas e nem diferenciá-las em homogênea e heterogênea. Dois aqui, consegue identificar materiais e consegue identificar misturas, mas não consegue classificar em homogênea e heterogênea. Três, consegue identificar materiais e consegue identificar misturas, mas nem sempre ele diferencia corretamente em homogênea e heterogênea. E o quatro, que é o ideal, claro, consegue identificar materiais e misturas e consegue diferenciar corretamente em homogêneas e heterogêneas. Três, dentro do segundo critério que eu vi aí, observa características, mas não identifica propriedades e não faz comparações de diferentes materiais. Dois, observa características e propriedades, porém não consegue fazer as comparações dos diferentes materiais. Três, observa características e propriedades, mas nem sempre consegue fazer corretamente essas comparações entre os diferentes materiais. E quatro, que é o ideal, novamente, observa características e propriedades e faz corretamente comparação de diferentes materiais. Então, essa gradação, esses critérios que eu criei aqui, eu posso utilizar para avaliar o meu aluno e mesmo posso até enviar para ele saber o que é esperado dele, colocar pontuações aí dentro de cada gradação dessa, para que ele se localize aí onde estaria o aspecto atribuído à nota dele. Eu criei essa carta aqui ao aluno e ao responsável somente para mostrar como seria uma comunicação que a gente poderia fazer com os nossos estudantes e os responsáveis dele. Então, caro estudante e familiares, é imprescindível nossa parceria nesse momento de ensino não presencial. Precisamos que você, estudante, se esforce para nos auxiliar no desenvolvimento de sua aprendizagem. E necessitamos que vocês, familiares e responsáveis, se empenhem para criar um ambiente adequado para que elas ocorram bem como incentivem e colaborem sempre que possível. Aí eu coloquei assim, para essa semana propomos que você assista a aula no centro de mídias, aí pode ser TV Educação, você conhece o seu aluno, você sabe se está conseguindo chegar a ele aí através da TV Educação, através do celular, ou se ele consegue ter acesso a um computador ou não para assistir essa aula. Então, aí você pode disponibilizar tanto o link no YouTube das aulas que estão havendo, lembrando que elas estão organizadas agora por disciplinas dentro dos anos, ou você pode entrar na programação do centro de mídia e colocar o dia e o horário que vai ter a aula de ciências. E aí eu coloquei aqui, que faça as anotações sobre a aula no seu caderno de ciências. Eu coloquei entre aspas, claro, química, biologia, física, porque vai depender da matéria de cada um, claro. Para que possamos desenvolver a atividade que será proposta. Então, você pode também se disponibilizar aí para esclarecer as dúvidas. Mas eu sei, através da nossa última interação ali pelo YouTube, que muitos professores estão usando o WhatsApp, o Google Sala de Aula, ou mesmo para aqueles que não estão conseguindo chegar de forma tão contundente assim ao aluno, via escola, um comunicado, uma carta. Aí o pai combina com o coordenador ou quem estiver na escola de passar uma vez por semana para buscar essas atividades. É importante tentar ao máximo manter a comunicação para que eles interajam com a gente. Uma outra coisa que é muito importante é que a gente esteja ciente de que a gente tem um horário a cumprir. E aí, nesse horário, depois o pai ou o aluno não tem que ficar mandando mensagem, perguntando um monte de coisa. Vocês podem deixar claro o seu horário de atendimento para tirar dúvidas. Ah, eu atendo, por exemplo, de segunda a sexta, da uma às duas da tarde. Estou disponível para responder dúvidas, para que vocês não fiquem sobrecarregados diante de tanta coisa que a gente já tem que fazer. Então, só uma proposta aqui fica a critério de vocês, fazer ou não, ou pegar algumas coisas daqui e usar para vocês. Aí eu coloquei Bons Estudos, professora Juliana, coloquei umas figurinhas ali para dar uma caracterizada nessa minha carta. Eu trago aqui, então, as atividades e as ferramentas que podem ser utilizadas para realizá-las. Então, a criação de quiz e testes, você pode pedir na folha do caderno, por Word, diretamente do e-mail ou por Google Formulários. A criação do mapa conceitual ou mapa mental. Dá para usar aquela ferramenta que eu apresentei semana passada, o Google Conquer. Dá para pedir por um PowerPoint ou mesmo pela folha do caderno, uma folha de sulfite. A criação de memes pode ser feita pelo Word, pelo PowerPoint, pelo Paint do Windows. Dá para ser através de desenho em folha de sulfite ou caderno também. A criação de podcasts. Pode ser gravado áudio pelo celular, pelo WhatsApp, por exemplo, ou pode-se ter um aplicativo específico, como eu coloquei aqui o Audacity. Criação de jogos, tabuleiro, memória ou outros. Tem, por exemplo, um aplicativo aí para Windows, o Tabletop Simulator. Dá para fazer também em folha de caderno ou sulfite. E dá para fazer no Word, no PowerPoint. A produção de um vídeo explicativo através da câmera do próprio celular ou através desse aplicativo muito famoso entre os nossos alunos, que é o TikTok. Para produzir uma paródia, pode-se utilizar o app da câmera ou pode usar o TikTok também. Dá para analisar o discurso dos estudantes através do Teams, do Match, do WhatsApp, por texto ou de forma oral, da apresentação oral deles. Dá para usar experimentos e pedir relatórios. Então, os relatórios podem ser por vídeo, podem ser escritos com folha de caderno, folha de sulfite, a mão, e fazendo o passo a passo das observações do experimento. E você pode também pegar o maior número possível dessas atividades. Então, você tem uma temática específica, você pode propor que ele desenvolva qualquer uma dessas atividades aqui para demonstrar o que ele aprendeu. E aí, fica a critério de cada professor saber como que a turma lhe dá mais ou propor mais de uma atividade que possa ser realizada. Como exemplo, eu trago aí do sexto ano a disciplina Ciências, a unidade Matéria e Energia, e a habilidade Aquela da própria aula do Centro de Mídias, e o objetivo de conhecimento, misturas homogêneas e heterogêneas, separação de materiais. E o número de aulas que eu proponho para esse plano de aula aqui de exemplo são quatro aulas. A atividade que eu proponho aqui para vocês, então, é quiz e criação de testes. As ferramentas que são possíveis de ser utilizadas são as folhas do caderno, o Word, digitar aí diretamente no e-mail, através do Google Formulários, também dá para fazer. Qual é o objetivo dessa atividade? É desenvolver, que os alunos desenvolvam aí as questões de forma clara, que possam ser disponibilizadas para outros alunos, estimulando aí neles a memorização de forma lúdica, promover revisão, análise e compreensão do conteúdo para quem formula as questões, principalmente. O desenvolvimento se dá nessas etapas aí. Propor atividade, indique a aprendizagem que você espera alcançar e mostre o objetivo, que no caso é esse daqui do lado, de desenvolver as questões. A segunda etapa, disponibilizar um modelo para que o aluno possa se basear. Claro que você conhece o seu aluno e você sabe se tem ou não necessidade dessa parte específica. Três, se possível, tá? A gente sabe que nem sempre está sendo possível porque a gente tem a dificuldade da interação aí, da devolutiva, mas corrigir essas questões e dar sugestões para que ele melhore elas. Dá também para você solicitar que o aluno coloque algumas questões que ele ache de nível difícil, de nível médio ou de nível fácil dentro das questões que ele vai elaborar. Um número X de questões, tantas tem que ser de cada uma dessas etapas. A etapa 4 é jogo, então disponibilizar essas questões para outros estudantes e até possibilitar que eles avaliem a qualidade das perguntas uns dos outros e não precisa colocar nome nas questões, né? É só disponibilizar e fazer com que eles respondam. A etapa 5 é a correção e o feedback, então dar um retorno aí para esse estudante. Como que você pode avaliar? Claro, a partir daqueles critérios das habilidades. Pode se propor também aí para o aluno ele fazer uma autoavaliação e considerar dentro da sua avaliação. Dá para considerar o nível das perguntas, né? Claro que se você propôs um determinado número de perguntas difíceis, fáceis ou de nível médio. Ou também considerar a opinião dos outros estudantes, pedindo para eles avaliarem o nível de dificuldade, o que ele achou do desenvolvimento dessas questões. Muito obrigada por ter assistido esse ATPC. Por favor, aqui na descrição do vídeo tem o formulário, preencha, avalia aí esse ATPC de hoje, sugira coisas que a gente possa trazer para os próximos ATPCs. E muito, muito obrigado, quero compartilhar com vocês que ainda estou com dificuldades com o uso da tecnologia, mas com a prática está se tornando mais fácil. Compartilha comigo aí o que você está achando do ATPC, se com essa ferramenta aqui, através diretamente do YouTube, está sendo funcional, o que você está achando. Obrigado. 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 Obrigado.